Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui em um mais vídeo e na aula de hoje eu vou ensinar como fazer móveis esféricos. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, outro dia eu faça outro vídeo ainda, continue com essa série de ensinar a fazer algumas coisas. Se vocês quiserem que eu continue, esse vídeo que eu quero bater, se é quem quer 5 likes. Se é quem quer 5 likes para esse vídeo que eu quero. Eu sei que vocês conseguem porque a família é grande. Então vamos começar. Primeiro eu vou apertar aqui o Bedrock Model, que é o modelo que está em casa, né? Uma bruma em casa mesmo, Bedrock. Então aqui, eu aperto aqui o Filker. No caso eu vou desescalar o... Pum... Se preferir é esse aqui, ó. Vim aí, tipo... Ou seja, eu vou sair aqui e aqui em Plungis. E aqui no avaliado e escalar. Que isso aqui fica pesquisado aqui. Aí você ia vir em escalar aqui, ó. No avaliado. E aperta em escalar. Aí quando você aperta em escalar, quando você aperta em filtro, vai aparecer bem aqui. E aí você... Aí você... Cria um octagon ou um hexagon. Um dos dois. Você cria um octagon ou um hexagon. Pode ser assim. Tá? Ou... Pode ser assim. Pode ser um hexagon ou um hexagon. Aqui eu botei um hexagon. Não foi? Foi um hexagon. Então... Vocês... Fazem uma pássica. Aqui. Bota o nome, por exemplo... Bó. Né? Aí vocês pegam o hexagon aqui. Copia. E cola dentro dessa pássica. E apare... Pó... Né? Não, né? O거�am. O que... Só lá, mano. Põe alguém, que... Vocês aguentam um... Pó. Este é o mesmo. O que você pode olhar? Já está o mesmo. Jogando... Eu só terei uma de duas horas. Agora... Pó... Agora você pega aqui, seleciona o hexagon somente, não seleciona todo o modelo todo, só seleciona o hexagon, não seleciona a pasta junto. E move esse aqui bem pro meio do hexagon. Mas dá pra ver claramente o hexagon aqui que é o meio do hexagon. Então, ai... Deixa eu não aperqueiro. Você vem aqui, duplica o hexagon e roda ele assim. Com esse coisinho roca-sinho. E eu acho que não era ali que era o... O centro do hexagon mesmo. Eu acho que quem sai no centro do hexagon? Eu acho que o centro do hexagon era mesmo de cá mesmo. Acho que era aqui mesmo de cá o centro do hexagon. É meio difícil pra você acessar o centro porque não aparece mesmo claramente. É... Era ali o centro do hexagon, sabe? Eu acho. Eu acho. Não tenho muito no centro aqui. Ai se tiver bem no meio, bem no centro vai fazer um círculo perfeito. Se não tiver no meio, não vai fazer um círculo perfeito. Ai você vai indo, duplicando, ai roda um pouco. Ai duplica, ai roda um pouco. Gente eu nunca pode, eu... Daqui um quentinho eu talvez volto com a live. Eu nunca vou com a live porque onde eu gravo, não pega em que a gente bem. Olha ali ó. Zero pontinho. Não pega em que a gente bem. E eu quase nunca gravo aqui. Eu gravo em outro lugar. Eu vim gravar aqui pra ver se a gente pega melhor. Sabe que a gente pega em que a gente não é minha. Então... Vai demorar um pouco. Só se eu conseguir a senha de alguém que mora bem do lado da minha casa. Aí... A live vai e volta. Só se eu começar logo a ganhar dinheiro no YouTube e puder comprar um roteado. Só precisava mesmo do roteado, não precisava de nada. Vou colocar só mais um. O que é capim. Demora um pouco pra fazer esse... O móveis regando. Eles são um pouco difíceis de fazer. Pronto. Agora eu vou... essa parte bem aqui, que ficou aqui, ó, e, galera, essa parte bem aqui, ó, tá demorando um pouco, porque meu celular trava muito, tá muito lagado, aí eu aperto, depois que ele aperta, às vezes eu aperto no lugar errado, eu vocaciono, aperto em uma coisa, aí depois que ele aperta, depois mil anos depois que eu apertei, ele aperta, que ele tá me encravando, que é meio complicado fazer as coisas assim. Pronto, aí temos aqui, fica aqui na esfera, tecnicamente. Eu não sei se fica perfeito, porque por esse celular tá bem difícil, não é pra ver. Aí agora você vem de novo aqui nesse coisa, e vê se fica, se ela está bem no meio. E eu sinceramente não sei se tá, porque não dá pra calcular agora, porque se eu falar que é travando, se eu for calcular, eu vou criar uma coisa, aí pra mim apagar o risco que apagar o errado. E isso não seria interessante para esse vídeo. Então agora eu vou logo, ó assim, eu duplico. Já perquei em duplicar aqui, esperando a resposta do celular. Mas que foi? O celular para de gravar pelo menos durante o vídeo. Aí eu agora encaixo aqui. Ela não fez... uma meia esfera muito boa. vai só fazer o seguinte. Duplico de novo. Me rodo depois. E rodo. Agora eu vou me... desselecionar aqui aqui. Vocês podem fazer mais aquele talhago, mais caprichado. Se vocês quiserem fazer mais caprichado, vocês não... é... Duplicar pasta. Só vai duplicando o hexado. E fazendo o círculo. Que eu tava fazendo até a metade. Eu fiz até a metade, mas vocês podem fazer complexo. Aí se vocês der complexo, vai dar uma... uma bela de uma esfera. E vai ficar só em uma pasta. Ou seja, vai ficar melhor para fazer animações. E eu também aconselho a dar duas voltas. Que aí a esfera vai ficar mais bonitinha ainda. Sabe? Aqui eu fiz três pais. Como é que você pode fazer só em uma. Depois que você faz, eu escrevo só. Pode copiar uma para que nem da outra. Com um pouco feinha, mas... É uma esfera. É uma esfera. Eu não sei se ficam caprichado, mas é uma esfera. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus. Falou e fui até o próximo vídeo, galera. É isso, né? Tentem aí vocês. Qualquer dúvida, chama lá no grupo do canal. Então é isso e tchau. Que é o grupo do Bredirat. Agora é o grupo do canal.